Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, meu povo, eu vim trazer pra vocês mais uma notícia sobre o Asa Branca, né? Vocês que estão sempre me perguntando informações sobre o Asa Branca. E as informações que eu tenho hoje não são informações que realmente eu gostaria de passar. Pois é, acabou de chegar pra mim um áudio da Sandra, esposa do Asa Branca, onde ela me passa, infelizmente, uma notícia que eu vou colocar pra vocês ouvirem agora, beleza? Mas se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreva aí, deixe também aquele dedão no sininho pra você sempre estar recebendo notificações aqui do canal. E, claro, também deixe o like e aquele comentário, porque eu vou lá responder e também vou dar aquele coraçãozinho, né? Que vocês sempre me pedem. E, gente, eu... Algumas pessoas estão me xingando porque eu estou passando informações sobre o Asa Branca, mas tudo que eu passo aqui no canal é realmente vindo diretamente da assessoria. Eu realmente não iria falar nada que não fosse verdade, né? Apesar de me chamarem, às vezes, de mentiroso, que eu invento histórias. Mas quem realmente me conhece sabe que eu não faria isso. O áudio que você vai ouvir agora é da Sandra falando que ele já está praticamente incomunicável, que ele já não pode tomar decisões por si próprio. E você vai conseguir ouvir na voz da Sandra aquela tristeza, aquele medo, né? De perder uma das pessoas mais importantes na vida dela. Eu não vou falar mais nada. Depois do áudio eu vou fazer mais um comentário. Mas ouça aí pra você ver. O Rui está mal desde ontem. Muito mal, muito mal. Ele nem tem mais reação. O corpo dele está todo gelado. Ele não fala mais. A saturação dele está super baixa. O batimento cardíaco também está oscilando. Uma hora cai, uma hora sobe. E ele não queria ir pro hospital. Ele ficou o tempo todo falando. Enquanto ele pôde opinar, eu fiz a vontade dele. Agora que ele não tem mais como opinar, eu vou levar pro hospital. Como a gente vai ter dificuldade, como sempre, pra ir no carro não vai dar. Porque ele não tem condições nem de andar, nem de nada. Então, e o SAMU não dá pra chamar, porque aí eles levam pra onde eles querem. Então, eu já aluguei uma ambulância. Tô esperando, acho que daqui 20 minutos chega. E eu tô indo embora pro SESP, tá? Ia ter aquele negócio lá pra ele hoje, aquela medalha de ouro lá. Infelizmente, eu liguei e pedi perdão. Aí não dá pra eu ir. Pedi pro primo dele acompanhar. Pra acompanhar, ir lá e ver o que bicho que pega lá, receber essa medalha. E eu vou pro hospital com ele. E eu vou te dando notícia, tá bom? Se você puder postar alguma coisa aí, posta. Porque assim, o povo vê na internet e não fica me perguntando toda hora, tá? Que ele tá voltando pro SESP. Bem, vocês viram aí que a Sandra realmente, né, tá muito triste. Vocês viram que é a Sandra falando, não sou eu, tá? A Sandra falando, né? Ela fala que o Rui já não tá bem. O Rui, pra quem não sabe, é o Asa Branca, é o primeiro nome dele. E ela pede também pras pessoas não ficarem mandando mensagem pra ela, perguntando. Por quê, gente? Porque ela deve receber milhares e milhares de mensagens todo dia, querendo saber sobre a situação do Asa Branca. E na situação que ela está também, tão fragilizada, eu imagino que ela, né, não esteja dando conta, né, de atender tanta gente. Então, fica aí a mensagem. Mais uma vez, eu acho que é o momento da gente realmente se unir nesse momento tão importante, né, na vida do Asa Branca. Vamos continuar orando e pedindo a Deus por um milagre, né? Se inscreva no canal, aperte o sininho pras notificações. Também deixe o seu like e seu comentário que vou lá responder e vou dar aquele coraçãozinho. Um abraço e assim que eu tiver mais informações, eu trago pra vocês.